Em seguida, eu convido para seu pronunciamento o líder da bancada do PT, vereador Jefferson Forrest, que dispõe de seis minutos. Presidente, senhores, senhores vereadores, população que nos acompanha no plenário e por todos os veículos de comunicação da Câmara Municipal. Primeiramente, eu quero ressaltar que a presença da minha amiga Dona Selma, moradora lá da Rua Boto Verá, todo o bairro da Itopavazinha pode contar com a nossa presença aqui na Câmara Municipal. Também gostaria de comunicar que a nossa companheira Ana Paula assume a liderança do PT na Assembleia Legislativa, importante posto para a nossa cidade e para o Legislativo catarinense. Também gostaria de destacar aqui, senhores vereadores, senhor líder do governo, projeto encaminhado pelo prefeito Napoleão Bernardes, que transforma as milhagens, os valores das milhagens com as viagens dos secretários e dos servidores públicos para o esporte e para a cultura. Foi apresentado aqui nessa casa pela ex-vereadora Maria Emília, também foi apresentado por mim no ano de 2009 e a bancada do ex-governo tratou de rejeitar um projeto importante para a nossa cidade. Quero ressaltar aqui também que apresentarei projeto de resolução para que todas as viagens nossas, dos vereadores, as milhagens também sejam convertidas para o esporte e para a cultura. Meu nobre professor, doutor César, fosse meu professor de Direito Constitucional, Direito do Consumidor, aprendi tão bem, quero me solidarizar com vossa excelência, que aqui vai continuar sendo nosso professor na retórica. Me manifesto positivamente sobre o seu uso na tribuna nessa tarde. Senhores vereadores, estava eu ontem na Fortaleza Alta, na Escola Alvinodouro, será objeto de nova discussão aqui nessa casa, e recebemos o comunicado do incêndio no ônibus na Fortaleza Alta. Nos dirigimos com a equipe da TV Legislativa, peço que, se for possível, coloque as imagens, do incêndio do ônibus na Fortaleza Alta. E acordei às quatro horas da manhã com os sobrevoos dos helicópteros da segurança pública e fiquei pensando no discurso de hoje e no sistema de insegurança que a população catarinense passa nesse período. É um sistema de insegurança e a grande responsabilidade é do governo do Estado. 73 no número dos ataques, em 23 municípios catarinenses, estamos diante da maior crise da história da segurança pública de Santa Catarina. Essa responsabilidade é do governador. A população catarinense, que está aterrorizada, com medo, pela forma, pelas sucessões de erros que o governo do Estado vem cometendo na condução da segurança pública catarinense, a nossa população, aterrorizada com esses ataques e vivemos uma completa situação de insegurança e reféns do crime organizado em Santa Catarina. Mais uma vez somos manchete nacional de tortura nos nossos presídios e o pior ficou claro quando o governador, em novembro passado, falou que a situação estava sob controle. Este é o controle que o governo do Estado mantém em relação à segurança pública. Um preso divulgou o CD, conseguiu gravar um CD dentro do presídio, divulgando que o governo do Estado foi negociar em novembro o fim dos ataques. O governo do Estado, além de ter negociado com bandido, além de ter negociado com bandido, é responsável pelas torturas e pelos ataques que seguem Estado afora. Essa é a responsabilidade, é do governador Raimundo Colombo. Senhor presidente, também quero dizer aqui que o governo federal disponibilizou 300 vagas nos presídios federais de segurança máxima, aonde não entra celular, aonde não pode gravar CD, é presídio de segurança máxima. Também disponibilizou a Força de Segurança Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária. E o nosso governador, foi lá ontem, rejeitou. Por que o governo do Estado rejeitou o Auxílio Federal? Sabe por quê? Para que a sociedade catarinense não tome conhecimento dos absurdos que vêm acontecendo na nossa segurança pública, dos erros sucessíveis, das negociações com os bandidos. Por isso que rejeitaram. E nós, catarinenses, continuamos refém da bandidagem Santa Catarina e refém do sistema prisional falido, meu nobre amigo Ivan Nates. Também quero dizer aqui que todos esses crimes estão ligados ao combate às drogas. Às drogas. 95% dos presos dos presídios estão lá ligados a algum tipo de delito cometido com o uso de drogas ou tráfico. O governo federal vai disponibilizar para Santa Catarina, até 2014, 56 milhões de reais só para combater o crack. Isso é um fato importante. Também é importante que essa casa, aqui a gente faça o debate e leve para o Congresso Nacional, a lei de combate às drogas no país está mudando e nós temos que nos antenar a isso e fazer o bom debate em relação a isso. No mais, é lamentável a forma como o governador Raimundo Colombo vem conduzindo a segurança pública em Santa Catarina. Seria isso por hoje, Sr. Presidente. Obrigado aos senhores vereadores e ao plenário. Repasso os trabalhos ao Sr. Presidente e ao vereador Wanderley. Obrigado. Obrigado. Obrigado.